Perta, vamos lá! Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra pintar outra vez Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Existe vida após o amor Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Existe vida após o amor Existe vida após o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz dancer de novo O amor vai chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Existe vida após o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz dancer de novo O amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor nos faz dancer de novo Existe vida após o amor nos faz dancer de novo Obrigado.